A gente passa tanto tempo assistindo o dorama que seria super justo se fizessem um dorama sobre a nossa vida. Só como forma de gratidão, não é mesmo? Pois então, já fizeram. Chama Drama World. Drama World é o primeiro dorama com produção original Viki. É um short dorama de 10 episódios lançado nesse ano. Ele conta a história da Claire Duncan, uma dorameira que nem a gente. Que não tem muito com quem conversar sobre doramas e vive sonhando acordada com os galãs coreanos. Um dia, ela sofre um acidente e vai para dentro do Drama World. O Drama World é como se fosse uma outra dimensão, onde as novelas vão acontecendo. E o que eu achei mais interessante é que elas acontecem todas ao mesmo tempo. Como se fosse tipo o Ossu for a Time, só que sem as novelas interferirem uma na outra. Na verdade, quando isso acontece, é porque tem alguma coisa de errada acontecendo dentro do drama. Quando ela chega lá, ela conhece o set, que explica para ela que eles dois são facilitadores. Ou seja, pessoas que fazem o drama acontecer e que guiam os mocinhos para o final feliz. Ou seja, nada por acaso lá. Tudo o que acontece em Drama World são os facilitadores. Então, naquele vídeo sobre o Limiho, quando eu disse Gente, tudo bem que a Coreia é pequena, né? Deve ser assim, do tamanho do estado de São Paulo. Mas qual a probabilidade de você conhecer alguém nos Estados Unidos e morar na mesma casa? Só em Doraima mesmo. Eu estava super enganada. Não é coincidência. São os facilitadores. Dessa forma, ela começa a interferir na vida dos personagens principais da novada que ela estava assistindo, chamada Taste of Love, ou Sabor do Amor. Mas é claro que por ela ser Dorameira, ela total perde a mão do bom senso e força demais. Quais foram os facilitadores que eu vi nesse dorama? Primeiro, é muito fofo. Existe um dorama onde nós somos os personagens principais. Segundo, eu não achei uma história tão óbvia quanto a maioria dos doramas. Terceiro, algumas personagens falam inglês, algumas personagens falam só coreano e algumas personagens falam as duas línguas. E eles deram um jeito dentro da trama disso não ficar estranho. Então tem uma transição de língua ali o tempo todo e pra gente tá tudo certo, tá tudo normal. Quarto, existem leis do K-drama. Leis do K-drama. Um, sempre tenha um beijo de verdadeiro amor. Dois, o mocinho sempre será confiante, bonito, levemente arrogante, mas sempre sincero no que ele sente com a mocinha. Terceiro, o mocinho vai mostrar um pouco de pele. Quarto, talento. Vão haver contratempos e eles só servem para direcionar o casal mais ainda para o lião. Quinto, talento. Assim que o verdadeiro amor acontecer, as personagens serão rebobinadas. Dessa forma, elas viverão vários doramas. Sexta lei. Se no último episódio o beijo não acontecer e não vencer o amor verdadeiro, o drama world deixará de existir. Pesada essa última lei, né? Agora, pontos negativos que eu achei em drama world. A Clare é muito desesperada. Também que qualquer durameira ficaria desesperada se soubesse que depende dela a união do casal principal da novela. Clare é muito desesperada. Ela força demais. Segundo ponto negativo. Chega no oitavo episódio, começa um pouco a twist atrás do outro. Se você piscar, você perde o que tá acontecendo. O que é bom é que um final compensa. Depois disso eu fiquei pensando que dorama que eu queria entrar se pudesse ir por The Lord. Acho que eu ia querer entrar em minha escola 2013. O personagem do Kimobi não tem pai romântico. Eu pedi a passar de facilitadora para a mocinha. Por mim, tudo bem. Mas e você, amiga? Que dorama que você queria entrar? Deixa aqui no comentário que eu quero saber. Eu vou ficando pelo aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha. Compartilhe o vídeo com os amigos que me ajudaram a crescer o canal. E para mais vídeos sobre doramas mágicos, se inscreve aqui embaixo. Adiós e apoia!